O Diário de uma Guerreira continuará com aquela série As Histórias dos Mestres do Aikido que é uma série que eu considero importante porque nessa série eu conto um pouquinho da história dos mestres, dos discípulos de U-sensei e que foram figuras importantes no Aikido que nós praticamos hoje Então nesse vídeo eu vou falar brevemente dele um resuminho sobre esse mestre importante e coloquei alguns vídeos que mostram um pouco da performance dele no Aikido Outrofois, os samurais portavam um sabre E esses saisinhos serviam para empêcher a utilização do sabre Então, isso foi já um contra-conte, se eu posso dizer O fato de saisir, isso deveria permitir de controlar totalmente o corpo de uma pessoa E aí Outrofois 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 Now watch these two. Everything happens too darn easily. With the man doing the throwing. It's interesting enough to...